Meus queridos inscritos, devido ao fato de não poder monetizar este canal que vocês tanto amam, criei um novo canal com a intenção de gerar receita, para que eu possa manter ativo este nosso querido canal, com as nossas adoradas séries. Na próxima semana começarei a postar lá e gostaria muito que se inscrevessem no novo canal e deixassem algum comentário para ajudar a alcançar mil inscritos e 4 mil horas de visualização que são requisitos do YouTube para monetizar um canal. Posso contar com vocês? Por favor, comecem a se inscrever lá. Não custará nada para vocês, mas será de grande ajuda para mim e podem esperar por um conteúdo diferenciado e de alta qualidade. Fico grato a cada um de vocês e conto com todos vocês. O link está na descrição e nos comentários fixados. Um grande abraço e coraçãozinho para todos. Esta história é fictícia com pessoas e eventos fictícios. 11 de agosto de 1939 Parabéns, galera, uma coisa. É melhor falar baixo, a senhorita Marion pode ouvir e vai nos expulsar. Querida, a senhorita Marion não vai ouvir ninguém quando ela bebe daquele jeito. Bem-vindo para ela. Não fale mal da minha mãe. Está falando com quem, querida? Posso beber um pouco? Sua mãe não vai gostar de ver você acordada. Eu vou colocar você na cama. Sadie, você disse que ia ao bar. Hoje não. Amorzinho, meu baleiro me paga bem, mas mesmo assim preciso... Trabalhar. Ganha balas do baleiro, senhorita Blanche. Você quer chamar assim? Vai para a cama. Vai. Arleta faz você se lembrar da sua filha, Sadie. Onde é que a sua filha fica? Virginia, ela está com a minha prima. Eu vou buscá-la quando conseguir ter um dinheirinho. Blanche, Man Ross esperando. Senhorita Blanche, senhorita Sadie. Vai, Man Ross, vai. Espera lá fora. O baleiro está bonito. Você disse que ia trabalhar hoje. E vou, querida. Hoje, você faz dez anos. Feliz aniversário, minha filha. Eu vou, querida. Eu não vou voltar. 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 1939, Sadie Douglas. Quando a minha mãe morreu há algumas semanas, eu achei essa carta nas coisas dela. Escondida. É a última carta que a minha avó escreveu para ela. Quando sua avó foi assassinada? 1939. Se chamava Sadie Douglas, saiu da Virgínia. Foi para o norte trabalhar nos anos 30. Eu não sei muito mais do que isso. Sua mãe não falava dela? Ela só tinha dez anos quando Sadie foi morta. E ela nunca perdoou a mãe pelo que ela era. E ela era o quê? A polícia a chamou de prostituta comum. Minha mãe se referia a ela como vadia de brancos. Era difícil para ela saber de onde veio. E para você? Talvez também tenha me afetado. Essas cartas são de 1939? Sadie escrevia todas as semanas. Olha, eu sei que eu estou pedindo muito, mas Sadie menciona alguém. Aqui. É bom que não me machuque. Aquele leiteiro não pode machucar a sua mãe. Que leiteiro é esse? Eu não sei. Ela não se refere a ele nas outras cartas. E a polícia dizia que Sadie era só mais uma prostituta morta ao acaso por um desconhecido. Mas eu acho que a minha avó conheceu o assassino. Arquivo morto. Homicídios, assaltos, estupros... Quase todos os registros de crimes antes de 1950 estão arquivados aqui. Também recebemos prontuários médicos. Precisamos de homicídios. Procure ali. Você disse que estavam arquivados? Estiveram um dia. E por que estariam? Os culpados devem estar mortos. Obrigada. Não perca mais o seu precioso tempo. Nós não queremos que largue a internet. 1920. Mulher branca esfaqueada. Suspeito. Homem branco de... Ouve só. Compleição pequena. E bigodes negros. 1918. 1910. 1905. Um dossiê de assassinatos. E vem desde... 1903. Mais de 100 anos de morte e caos. Tudo em um depósito de estrada. É. Achei. Sadie. Eu tive que colocar tudo em plásticos e estavam se desfazendo. Sadie Douglas, mulher de cor, nascida na Virgínia, ocupação, prostituta. Residia numa pensão para mulheres negras. A dona era uma senhorita Tia Marion. As mulheres na pensão eram todas prostitutas. Sadie foi estuprada e asfixiada pelas mãos de um agressor desconhecido. Pode ser o nosso leite. Uma passagem para Nova York com data da noite do crime foi achada nos pertences da vítima. A filha de Sadie morava na Virgínia. Então por que ela iria para Nova York? A última pessoa a vê-la foi uma outra inquilina da pensão. Uma negra de 26 anos. Blanche Deux. Está faltando o resto do nome. Se acharmos Blanche, talvez descobramos o que Sadie ia fazer em Nova York. Como se a velhota fosse se lembrar. Você e o senhor Sensibilidade rastreiam as companhias que entregavam leite na pensão de Sadie. Rush e Valens vão cuidar dos velhotes. Parece que ela lutou. Alguma coisa nas unhas? Naquela época não importava. Agora importa. Então se a família permitir... Nós resumamos? É, vamos falar com a neta. Uma resumação é mesmo necessária? Ela pode ter lutado com o assassino, Sarah. Podemos achar algo útil. Comparando o DNA do assassino ou de descendentes saindo material estiver debaixo da unha. Tá bem. Faço tudo o que for preciso. A última pessoa a ver sua avó viva foi uma mulher chamada Blanche. Lembra desse o nome de alguma carta? Blanche. Sadie escreveu sobre uma exposição que foi com uma tal de Blanche. Deve ser ela. Comi algodão doce pela primeira vez. É como comer açúcar de uma mãe. Quando você vier, vamos comer algodão doce, filha. Vamos ser muito felizes juntas. Sua mãe precisa de você como terra seca de água. Amor, mamãe. Ela mandou essa foto com a carta. Posso ficar com ela? E com as cartas? Vai me devolver? Foi tudo o que restou dela. Isso tá me dando em show. Pelo menos o meu tá aqui. Você nem olhou o seu. Para. Isso vai explodir. Minha nossa. Parece que a companhia de leite Baylor fazia entrega na rua 15 Norte durante os anos 30. Onde ficava a pensão da Sadie? É. Parece que temos os registros dos funcionários da Baylor entre 30 e 38. Mas nada em 1939. Por que tá faltando esse ano? Incêndio. Janeiro de 1939. Deixaram de fazer registros depois disso. É. O fogo deve ter acabado com tudo. Saíram do ramo um ano depois. Se alguém morreu num incêndio, deve estar em arquivo de jornais, certo? É. Será que o nosso leiteiro está nos jornais? Tem certeza de que tem as prisões por prostituição antes de 1950? Prostitutas, homicidas, tudo. Se Blanche foi presa, vamos achá-la aqui. Por onde ela deve andar? Onde quer que estejam prostitutas com 90 anos. Tomara que não seja no céu. Debbins Blanche. É nossa menina? Olha só, é a cara dessa Blanche. Presa por prostituição em 1940. Delaney Manros pagou a fiança dela. Manros Delaney? O baleiro? Delícias Delaney? Nunca comeu uma delícia Delaney? Não. Ah, ele tem uma franquia de balas, isso é do tempo da minha avó. Talvez nossa prostituta tenha subido na vida. Blanche Debbins? Não, usa esse nome há décadas. O que vocês querem? Homicídios de Filadélfia, Sra. Blanche. E a polícia também. Me sinto jovem de novo. Amor! Manros! Estou vendo televisão, amor. Ah, então desliga. Temos visita. Era depressão, querida. Eram tempos difíceis. Especialmente para mulheres negras que vinham sozinhas do sul. Qualquer coisa valia para sobreviver. Os jovens de hoje não entendem. Podem se servir. Provem o número nove. Ele é meio extravagante às vezes. Deixem para lá, é o que eu faço. Não é mesmo, baleiro? Quando ela me chamou de baleiro, fiquei de quatro. Sou apaixonado desde então. Sabe alguma coisa de uma viagem que Cade faria para Nova York, Dona Blanche, na noite em que morreu? Ela disse que ia dormir. Não que ia para Nova York. Cade já havia mencionado alguém? Talvez um leiteiro que amedrontasse ela? Aquele racista. Como era o nome? Um pretenso sulista. Não passava de um lixo branco. Qual era o nome dele? Não me lembro, amor. Pierce. Esse era o nome dele. Tinha queimaduras no rosto e... Estou contando, amor. Ele tinha queimaduras no rosto todo. E não gostava da Cade. Tudo por causa da droga do leite. Eu não vou. Não para entregar por um bordel de negras. Elas vêm eu pegar o leite. Ih, lá vem mais uma. E parece quase branca. Chewie! Vem pegar! Quem é aquela peça que é, hein? Joga-se leite no chão. Mandei jogar no chão, Jossy. Ela que limpa isso aí. Não. Seide deu as costas e voltou pra casa. E deixou o leite no meio da rua. O outro leiteiro não era melhor. Eu não disse que eu estou contando. Esse Pierce causava outros problemas? Seide nunca me contou. Então, eu passei a evitá-lo depois disso. Mas Seide tinha medo de que ele a machucasse. Escreveu sobre ele numa carta à filha. Querida, Seide não sabia ler nem escrever. Nenhuma de nós sabia. Mas ela mandava cartas pra filha. E muitas. Bom, pode ter mandado. Mas não era ela quem escrevia. Então, quem escreveu as cartas? Ninguém na casa lia ou escrevia? Um cliente, talvez. Quem quer que seja, conhecia bem o leiteiro. Se o leiteiro era esse Pierce, então podemos ter uma resposta. Jornal de 39, Pierce McClintock. Listado como vítima do incêndio na companhia de Leite Baylor. A mesma que entregava leite na pensão de Seide. É. O incêndio foi provocado por brancos quando a empresa resolveu contratar negros. Dez mortos, mais cinco feridos, incluindo Pierce. Mas, por sorte nossa, os jornais da época publicavam os endereços das vítimas. Rua 5 Norte, 6922. Temos que rezar pra que esse tal de Pierce ainda esteja lá. É, eu rezo uma ave maria se a gente achar que escreveu a carta. Então, isso é de 1939, não é? Interessante. Pode dizer pela caligrafia quem é a pessoa? Não. Sexo, idade, tipo de personalidade, região de origem, algumas coisas, sim. Como? Está vendo essas letras com curvas? Essas formas combinadas com a pressão média são normalmente indicadores de feminilidade. Então, uma mulher escreveu? É, é o que parece. Ah, isso acaba com a nossa teoria de um cliente ter escrito. Então, quem escreveu a carta? Me dá algumas horas e eu te dou a resposta. Dê o seu palpite. Ah, firme. Racional. Fugindo de alguma coisa? O seu avô, Pierce McClintock, era o dono da casa? Ele morreu já tem 10 anos. Eu recebi essa casa de herança. Eu não estou entendendo. Ele tem a ver com a morte dessa mulher? Ainda não sabemos, senhorita Riley. Por isso, estamos aqui. Ele era um bom homem, o meu avô. Não era assassino. Faria um exame de DNA para provar isso? Não preciso provar isso para ninguém. Podemos pedir um mandado. Para quê? Para as quinquilharias de um velho? Para o diário de um morto? Pierce tinha um diário? Depois do incêndio na Baylor, Pierce menciona no diário uma coisa chamada O Quinto Dia. O Quinto Dia? Mencionou muitas vezes. Não ouse colocar isso na boca. Eu gosto de muita maionese. E daí? O Quinto Dia parecia um grupo fundado por Pierce. Os caras da leiteiria que se feriram no incêndio. E o que faziam? Não diz, mas. Olha só isso aqui. Maio de 1939. A guerra da garrafa de leite com o Seide. Ele escreve a respeito. A guerra que Blanche contou? A consequência. Entreguei na pensão de negras hoje e aquela vadia deixou as garrafas na rua. Droga. Ela nem veio pegar. Olha só para ela, Jossi. Ela pensa que é a dona de tudo. O Quinto Dia vai dar uma lição nela. É isso, Quinto Dia. Vai tirar o brilho daquele olhar abusado. Anda, Jossi. Mostra ela. Está aqui o leite. Então talvez Jossi fosse o leiteiro do mal e não o Pierce. Mas ele não faz parte das vítimas do fogo. Mas todos os caras do Quinto Dia se feriram no fogo, não é? E como Jossi se envolveu com eles? E o que seria o Quinto Dia ter que dar uma lição? Talvez o clubinho deles fizesse isso. Dava lições em mulheres, como Seide. Vamos checar as fichas criminais de Pierce McClintock. Talvez as atividades do Quinto Dia apareçam. Alguma resposta sobre o pedido de exumação? O Quinto Dia passou o dia no tribunal. Pergunta a ele à noite. Ou amanhã. Eu liguei três vezes para falar da exumação. É a argumentação final sobre o caso Wicker. Além do mais, você também anda ignorando umas ligações minhas. Anda ocupada. É isso. Os dois estamos ocupados. Tá bom. Olha só, temos pistas sobre esse caso. De trinta e nove. E daí? Daí que é difícil reabrir o caso para pedirmos a exumação. Você entende, né? Se o juiz conhecesse a neta da vítima, é um bom argumento. Olha, Fisk nem chegou a examinar o caso, mas eu acho que vai precisar de uma coisa mais palpável. O município não tem dinheiro. E essa neta quer respostas. Todos queremos. E os gatos, como é que eles estão? Bem. Me liga. Quer dizer, quando falar com Fisk. Claro. Alguma coisa nos registros criminais? Pierce tem extensa folha de estúbios. Ataques a homens e mulheres todos negros. As vítimas diziam que foram atacados por um grupo de jovens brancos. O Museu de História Afro-Americana tem uma lista de grupos racistas em 39. E menciona o tal Quinto Dia na Filadélfia. Supremacia Branca. O nome veio do Quinto Dia da Criação. Deus disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança em que ele domine a terra. Se referindo aos brancos, é claro. A missão era aterrorizar os negros que vinham do sul atrás de trabalho. Todo dia cinco saiam para atacar. Agrediam pessoas negras pelo crime de estarem vivos. O assassinato era parte do jogo? Pode ser. Olha só. O quinto dia. Esse é Pierce com o nosso amigo Johnson. Johnson não parece queimado. Pode estar em alguma parte íntima. O museu não tem os sobrenomes dos palhaços. Identificam pelo apelido ou pelo primeiro nome. Vamos continuar procurando. Lillian ainda está com o promotor? O especialista em caligrafia trouxe o perfil da pessoa das cartas. Era uma criança. A única criança da pensão era a filha da dona. Tinha dez anos na época do assassinato. Eu vou buscar ali. Esse era o quarto favorito da senhora Sade. Minha mãe recebia hóspedes durante a depressão. Eu ouvi dizer que agora é uma pousada. Os donos permitiram que viéssemos. Aí trouxemos você ao seu antigo lar. Que bom que não foi demolido. Escrevia as cartas da Sade? Eu escrevia, sim. Mas as palavras eram dela. A filha era tudo no mundo para ela. Se lembra de ter escrito sobre um leiteiro que poderia machucar Sade? John, sim. Me lembro bem dele. Por quê? Por causa do que Sade achou no leite. Mostra que manda! Está aqui o leite. Não passa de uma droga de leiteiro branco? Quem ele pensa que é? Não vale nada. A droga do leiteiro branco deixou um bilhete, senhora Sade. Quieta. O que diz? Ele pede perdão. Mas que branco doido. Diz que sente muito. E eu digo que não vale nada. Ele não cansa de colocar lenha na fogueira. Vamos, Arleta. Jogue fora. Espera. Escreve uma coisa para mim. Por que eu perdoaria? A field of white And stars fell on Alabama Last night I can't forget the glamour Your eyes held the tender light And stars fell on Alabama Porque você é uma dama Então eu te perdoo Qual é o seu nome? Imagination A situation A situation A situation So heavenly A fairy land Meu nome é Sadie Where no one else could enter And in the center Just you and me Dear My heart beat like a hammer Os bilhetes chegaram por muitos meses Até a morte dela Porque ela achava que Jonesy iria machucá-la Eu acho que ela se referia ao coração E lembra Se trocaram bilhetes no dia em que ela morreu? Jonesy queria encontrá-la aqui naquela noite Para uma visita adequada A segurita Sadie guardava todos os bilhetes Escondia atrás do forno Onde ninguém iria procurar E não foram encontrados Por que não? Porque eu peguei E ainda estão comigo Fui criado por outras pessoas, Sadie Nem conheço os meus pais Jonesy era órfão? Podemos procurar nos orfanatos da área E tentar saber o nome dele Vou cuidar de sua garotinha Mesmo que não seja minha Porque ela é como eu Toda criança merece ser amada Ele queria ter uma vida com ela E levar a filha também Mudança radical do quinto dia Então Sadie foi morta pelo homem Que a odiava ou pelo que a amava? Pierce ou Jonesy? Vai ver que aconteceu alguma coisa Naquela noite na pensão Que mudou o rumo da moto Jonesy Amor pode virar ódio Conhecemos um baleiro? Você me ama Sadie ou você ama o baleiro? O marido da Blanche Blanche e eu estávamos Começando o namoro E eu Tinha uma quedinha pela Sadie Não faz isso comigo, Men Ross Podemos conversar em outro lugar Se for mais fácil Eu era jovem Tolo Achava que a vida me daria tudo Sadie não caiu nessa Porque estava envolvida com Jonesy? Então sabia do caso deles? Não até a noite em que ela morreu Esconderam bem Precisam entender Se alguém descobrisse Um dos dois morreria Ou um deles morreu E naquela noite? Como você descobriu? Todos íamos nos encontrar no bar Achei que Sadie também ia Mas Ela não foi Então fui até a pensão Para buscá-lo Eu não posso ir assim Nós conversamos sobre isso Ia ser apenas uma visita Foi o que disse no bilhete Ah, eu sei Mas É que aconteceu uma coisa O que? Olha Tem que vir comigo agora Já estou com as passagens O trem sai em meia hora Vamos agora Vai dar tempo, Sadie Eu quero ir Mas Por que tem que ser hoje? O que houve, Jonesy? Então eu voltei para o bar Nunca mais a vi Sadie estava procurando encrenca Se envolvendo com o branquelo Meio cego Ué, como assim? Meio cego? Ele não enxergava de um olho Por causa do incêndio Por que nunca contou a ninguém O que viu naquela noite? Porque eu não queria magoar A mulher que eu amo Mas acabei magoando Menross ofereceu DNA Digitais A roupa do corpo Acha mesmo que foi esse cara? Às vezes o ciúme é mais forte Do que o amor e o ódio juntos Eu não entendo O Jonesy ia apenas visitar Sadie Naquela noite Mas alguma coisa aconteceu E ele fica louco Para sair da cidade? O que, por exemplo? Pierce descobriu Que o amigo racista Se apaixonou por uma negra Ameaçou-se vingar dos dois? Achei nosso leiteiro Nathan Jones É o nome Mas é o começo Ele era de um orfanato Na Filadélfia Fiz uma busca completa Pessoal E até ficha militar Achei mil e um tópicos O Menross Diz que Jonesy Se feriu no incêndio Ele ficou cego De um olho Se tivesse se alistado Seria rejeitado Não seria? Espera aí Meu pai passou por isso Uma rejeição classe 4F Inaceitável para o serviço militar Era como se ele tivesse que usar Um chapéu de burro na época Então vemos se Nathan Jones Tem esse registro Quem sabe assim A gente consiga pegar o desgraçado O Rush Oi Como foi? O juiz Fizck negou O pedido de exumação Por que? Alegou falta de motivos Espera aí Temos três possíveis assassinos Olha É um caso antigo O problema principal É jogar dinheiro fora E nós não temos sobrando Desculpe Sarah Oi Novidades? Achei Que ia querer isso aqui O que Sage diz Na carta sobre leiteiro Ela não tinha medo dele não, Sarah Estava apaixonada Vou cuidar de sua garotinha Mesmo que não seja minha Ele queria cuidar dela E da sua mãe Eu queria que ela tivesse tido a chance De ver isso E de saber disso Sua mãe? Me desculpe Tudo bem Eu tenho uma notícia ruim também, Sarah A promotoria não conseguiu permissão Para exumação Mas eu sou da família Eu permito Não é isso Precisa de um motivo forte Desvendar o assassinato da minha avó Não é um motivo forte? É complicado Financeiramente difícil Mas eu pago Mas eu pago Uma exumação e uma autópsia custam pelo menos 10 mil dólares Eu decorei todas as cartas Nesses dias é como se eu estivesse mais próxima do que nunca da minha avó Eu sei como ela vivia Preciso saber como ela morreu Iniciando O corpo está em uma etapa inicial de mumificação seca Tecidos delicados Dessecado até o osso Quais são as chances do DNA, Dr. Burnsley? É meu primeiro cadáver com 65 anos Mas o DNA pode durar centenas de anos Ela reagiu Quebrou três unhas Talvez o criminoso tenha deixado uma lembrança Os dedos estão em estágio avançado de desidratação Mas posso conseguir pensar alguma coisa Valens Tá brincando Onde? Tá bom Jeffers e Vera acharam Johnson Ele ainda está vivo? E está morando em Nova York Detetives No dedo indicador da mão direita Acho que podemos conseguir alguma coisa Sage pode nos dar algumas respostas O laboratório está analisando a amostra da neta de Piercey e de Maris também R$19,50 o bilhete de trem para Nova York É a opção mais barata E ainda tem o trânsito de Nova Jersey É, bom, a gente tem que achar outro jeito para voltar Talvez uma carona O Kite irritou você, né Por não batalhar a exumação Ah, não foi decisão dele, Liu Ou foi outra coisa com o Kite que irritou você Eu tenho que ser médio para arrancar uma resposta sua Eu... Posso ter cometido um erro Rush Tá Obrigada, chefe Maros está limpo O DNA dele não bate com a encontrada na unha de Sage É, então não foi o baleiro Eu tenho que admitir, estou feliz pela Blanche É, deve ser bom saber que tem alguém para envelhecer e se tornar inútil É, deve ser Vovô, você tem visitas Viemos falar sobre Sage e Douglas, Sr. Jones Se lembra de como ela morreu? Estuprada, asfixiada Peraí, o que vocês estão dizendo? Pode deixar Frank, por que não vai ver TV? Ainda não acabou sua sopa, vovô Acabei, Frank Anda Sim Me lembro de como ela morreu Na época a polícia disse que foi um cliente Não, ela não era uma prostituta Morava naquela casa porque precisava Os tempos Eram bem difíceis Ela não ganhava vida com homens? Sage era uma dama Eu dava dinheiro a ela de vez em quando É claro que não podia dizer Onde ela conseguia A época era assim mesmo É E estava apaixonada Mas quem era a Sage? Sabe A filha dela tem que saber que a mãe Era uma dama A filha da Sage Está morta Na noite da morte de Sage Queria que ela saísse da cidade Por que? Porque eles estavam indo Quem? Eles Estavam indo Então Eu disse a ela Que podia parecer quase branca Mas era negra meia noite O Johnson achou muita graça nisso Isso é porque ele leva o leitinho dela todo dia Está na hora daquela vadia provar o leite dos brancos Não é mesmo, Jossi? É, claro que é É O quinto dia em ação Hoje 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 Sandy 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 Eu tentei salvá-la Mas ela não quis ir Eu implorei Mas ela não quis ir Então fui embora Um homem ama uma mulher E a abandona nessa hora? Isso foi há muito tempo Por que tudo isso agora? Porque uma mulher morreu E uma família quer saber por quê E porque o que acontece no passado Nunca passa de verdade Não é? Não, nunca Meu avô não fez nada Doaria uma amostra de DNA? Para provar isso Temos uma filial do laboratório aqui em Nova York Leva poucos minutos para analisar o seu DNA Podemos fazer agora Ele vai doar Não é, vovô? Eu vou pegar o seu casaco Ele não fez nada Resolvemos tudo isso em 4 ou 5 minutos, Sr. Johnson Existe um processo chamado Amostra eletrônica de DNA É uma coisa moderna Ele manda o seu DNA pela internet Compara com o que achamos nós unhas de sede E vê se combina A não ser que queira poupar a viagem E nos contar o que aconteceu Você tem uma pergunta Pergunte Acho que nem preciso Então vamos, vovô Eu estou pronto Pode fazer sua pergunta O que houve Na noite da morte de sede? Olha, tem que vir comigo agora Já estou com as passagens O trem sai em meia hora Vamos agora Vai dar tempo, sede Eu quero ir Mas por que tem que ser hoje? O que houve, Johnson? Nós temos que ir O trem para Nova York está saindo Nova York? Mas minha filha mora na Virgínia Mandamos buscar Você prometeu que seríamos uma família Seremos Mas nós temos que ir agora E ela? Mas e ela? Essa é a sua filha? Você prometeu cuidar dela como se fosse sua Está lembrado? Porque toda criança merece ser amada Você disse Você... Você nunca tinha me mostrado... Mas eu... Por que não olha para ela, Johnson? Nós dois Nós podemos conseguir juntos Porque ninguém vai saber Ninguém vai saber o que você é Nem parece Pode passar por Branca Cala a boca! Ela não passa Mas você sim E podemos ter uma vida juntos E ninguém vai saber Cala a boca! Porque eu te amo, sede Eu te amo Não Não, menina Acabou de dizer Bom, olha só o que temos aqui Johnson resolveu virar nossa frente Não é, Johnson? Não! 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 norue Johnson Não! Segura, segura Não! Vem! hooS treme Não! Não, não! Johnson! Johnson! Não! Nossa, ela, né? Não, Johnson! Johnson! Não, não, não me! Não, não me, não me! Larga ela, Josie! Te ouve com ela! Levanta! Eu mandei você levantar! Levanta! Seiji! 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sade era uma dama. Encerrado. Now I'm no longer alone, without a dream in my heart, without a love of my own. And then there suddenly appeared before me, the only one my arms will ever hold. I heard somebody whisper, please adore me. And when I looked, the moon had turned to gold. And when I looked, the moon had turned to gold. Legenda por Sônia Ruberti